Música 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 Let's go! Como diz o CJ Oh shit, here we go again Bem vindo a sala de chat Mano Vamos iniciar Resident Evil 7 Um jogo que eu comecei E não terminei Comecei, parei bem no início eu acho Aí ó, continuo Fiz um teste do jogo Novos itens foram adicionados a caixa de itens Eita Já normal né Ai que dia lindo Oi amor da minha vida Ah, também amo você bebê Vem logo Tô com saudade O que que foi amor Eu também tô Tô com saudade de você Vem logo pra casa Ai que lindinha Olha que bonitinha ela Ah mano, sinto sua falta também amor Tô com saudade Tô com saudade Vai lá Um beijo Fica com Deus Ela me beijou cara, querido Meu Deus como que eu tô Olha lá Webcam 720p Falou nada falso Eu tentei gata Ah, eu não vou nem falar nada Oh meu querido Eu tentei mexer nesses bagulhos Eu falei, ah não vou nem pedir nada pra ninguém não Vou tentar colocar No modo piratex que mesmo Jack Sparrows Eu tinha aqui parado Não Não, fique em paz Eu não venho encher o saco de vocês não Ok, vamos Tá meio estranho minha tela Tô com uma borda amarela O que você tá fazendo aí no canto? Se você mijar você vai apanhar O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Ela não está morta, ela está vivo Ela está morta? Como? O que aconteceu? Eu não sei, olha Eu não sei como, mas ela está voltando Ela está voltando de alguma forma Talvez seja um pranque Ela quer que eu venha pegar ela Onde ela está? Dolphin 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 Eu sei, eu sei, mas O que se fosse ela? Eu tenho que descobrir o que aconteceu Olha pra frente É, exatamente É, exatamente É o que eu falei É, o que eu falei É, o que eu falei Eu acabei de falar isso, mano Caraca, olha meu sapatinho, mano Pisante Ué, cadê meu pé? Gente 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 Aqui, olha meu pé É que dá pra ver direito, ó Caraca, boot bonitão Bico fino De cor de ouro Assim, né Vamos ver se vai, né O gráfico está triste Essa reeleção está no talo Quem tem toque com isso está fudido Ai, meu Deus Sai Ai, meu Deus Sai Sai mosquito Sai Pare 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 com isso Pare Ó Ó Ó os matinhos amassando Que top Eita Tá Tá jogando no PC É que só no PC Eu não fiz a conta no X-Cloud Eu sou meio cagado, mano É bem capaz de eu fazer a conta lá E tomando um zóio de porco, entendeu E o foda É que no X-Cloud O X-Cloudinho Tem um porém, mano A movimentação fica muito zoada Tipo, pra mirar Com a arma Os bagulhos Fica meio estranho Cara Tipo, o gráfico está feião Mas tipo Ih, está bonito o jogo Caramba, mano A casa é bem grande Bem bonita, né? Gersiel Gersiel Ei Estou aqui A portão, amor Cheguei Cheguei Gersiel 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 Abriu pra mim, Gersiel Fala comigo, bebê Me desculpe Me desculpe, mozão Que ontem eu estava cansado Assim, o gráfico está no baixo Mas ainda eu acho bonito, entendeu? Porra, mano Tipo, a luz Ainda está tipo Tudo zoadinho Mas não sei porque O que eu acho tão bonito O ruim do gráfico baixo É que fica mais difícil de enxergar, mano E aí fica pior pra jogar Mas fazer o que, né? Eu não quero Tocar no tablo Porque eu acho que pode travar a live Não sei Ou eu aumento o gráfico E diminuo a taxa de bits Ai 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 Tá bonito, mas tá feio, entendeu? Gersiel 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 Foi travadão Era muito ruim Johnny, junte-se a nós Não tá nada, ó Esse carro Esse carro aqui era do... Ah, não Esse carro aqui era daqueles guri, né? Achei que era dos amigos da... Da minha mulher Verdade Dá pra fazer um teste, hein? A gente diminui a taxa de bits Tipo, coloca uns 8 mil e aumenta o gráfico Será que dá certo? Tá com 10 mil a taxa de bits, mano Se eu diminuir A gente já tá com 1.200 points Eu sei que aqui tem uns curvos, né? Não, não é que não é aqui Não É, o cara disse que já jogou, né? Já tá... Já tá perdendo o índice do jogo É isso aí, gente Se prepare que o susto vem Caramba, eu tô correndo Ah, um toque, ele corre Tá, aqui eu sei que tem um bicho Ele voa Sai, sai, galinha Sai, sai Que que é isso? Meu Deus É um cachorro É um pedaço de carne De bicho Que que será que é isso? Meu Deus Ai, meu Deus Nossa, eu quero aumentar o gráfico Tá muito estranho assim, mano Pegando a corda infectada Gersiel Será que dá certo? Eu vi antes aqui, gente Eu não tô concentrado ainda Tem que mandar uma hora que a gente vai concentrado Será que... Será que é melhor? Vamos supor Eu aumento o gráfico do jogo E diminuo as taxas de bit Do... 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 Do OBS O meu tá na taxa de bit Tá 10 mil, cara Dá pra colocar uns 8 mil brincando Olha as galinhas que mortas Bichas tão ingra... É porque eu olhei antes Eu tava aqui olhando o chat Aí veio aqui, ó Resgatou um grito Eu nem arrumei os gritos ainda Ou as... Os bagulhos de comprar Eu vou inflacionar isso daí, viu lindas? Pra vocês comprarem de pouquinho em pouquinho Olha, chamou alguma coisa Carteira Olha como que ela é linda minha namorada Minha mulher, né? Linda, maravilhosa A bolsa dela tá aqui A calça dela tá aqui Eu pegava a bolsa, mano Ele deixa a bolsa Pega a bolsa dela, porra Abaixa pra 6 mil Mas não vai ficar muito feio 6 mil? Vou tentar Abaixar 6 mil Pra quem usava 4 mil, né mano? 6 mil ainda tô no lucro Aí aumenta o gráfico do jogo, né? Mia Mia, cadê você, Mia? Venha comigo, Mia Venha Venha balangar comigo Venha Não é verdade, gente? Aí fica legal 6 mil a taxa de bits E a gente coloca o gráfico pelo menos no médio Pra fazer um teste Então vamos fazer isso na próxima live, hein? Porque eu mexer aqui agora Acho que não vai dar bom, né? Ih, ó Cadeira aqui, ó De... não Tchau, Mia Fica com Deus Tchau A porta tá fechando a minha cara Quem é você? Quem é você? Pensa que você é Pra você vir fechar a porta na minha cara Quem é... Quem é você? Cadê meu sapato? Olha o meu sapato bonito Eita, ficou escuro Meu Deus do céu Ah, quero ir embora Não quero mais brincar mais não Tá sentando muito forte Eita, pera, não entra ainda Ah não, tá me batendo Tá sentando muito forte O quê? O quê? O que você faz? Abre aqui então, vambora Oxi Abre a porta aí, vambora Pelo amor de Deus Caraca, Rogerinho Caraca, Rogerinho Deixa eu sair Mia Ai, Mia Ai, Mia Quando eu soar? Eu não tenho medo não Pode vir, venha Venha Que eu não tenho medo não Tenho medo não, parceiro Que eu não abro Então É... Isso eu não sei te errar Ah Tchau, Mia Ai, Mia, quando eu soar? Mia Mia, quando eu soar? Eita, uma foto Comida Com a pessoa ali em pé, hein Ó, a pessoa tá ali em pé Eita, não posso abrir Que eu não tenho uma gazuas Mais de vinte desaparecido em dois anos Vovô, o cucu está a ponto Cucu Ai, o cucu está a ponto Você tá no site certíssimo Eu tô comendo Eu ouvi o barulho Eu ouvi o barulho Guririm Fala com meus amiguinhos Fala, pessoal Aqui na balcô, você tem um prainho Porra, aqui na Gameplay Hoje vamos destruir os inimigos Os malignos Caraca, eu ouvi um barulho ali Eu achei que era Pô, meus gatos bagunçando Eu achei que eu tenho um monte de gato Aí vermelho Eu acho que tem que sair correndo Porque um tá batendo no outro E aí tá naquela loucura Entendeu? Já vai deixando o like Vai se inscrevendo no canal Compartilha lives Manda bits aí Que eu vou mostrar a minha bunda Me tira Ai, eu preciso comprar ração pros meus gatos Me dão em 700 reais Igual a... Qual que é o nome dela? Você abre o perfil dela Ela já te pede um pix Caramba, que engraçado Ih, satanã gracinha, né? Até toma a porra do primeiro susto, filha da mãe E aí Eu tenho que tirar o tempo I'm gonna take a little time Aaaaah Bloqueado Que que é isso aqui, gente? Que que é isso? Para Ih, pega a fita, hein Filmagem em casa abandonada Eita, meu Deus do céu Vamos colocar o primeiro salvo, dá o daqui, dá o quê? Salvando, ó, desliga o PC. Se o meu PC não desligar sozinho, né? Tá com memória baixa. Tem que apagar um arquivo aqui. Aquele arquivo que vocês sabem como é que é. Mia! Mia! Mia, amor! Amor! Boa noite, boa manhã. Boa manhã. Boa, bom todo, meu lindo. Como é que você está? Eita! Ixi! Oxe, ó, uma perna e o cara aqui em pé, hein? Vagabundo. Eita, olha lá lá. Sentada. Sentada. Aqui tem que confusir, mas não tem que confusir. Aqui não vai tocar não, que ele vai fechar, né? Tô ligado. Isso, chama atenção, porra. A prisão. Jogar jogo de terror com o Sound Alert tem que ter coração de ferro, é... Eu vou até remover depois. Eita, que eu me feio, meu Deus do céu. Já descobri sem assistir aqui, tá, merda? Merda, entendeu? Eu vou me assinar o fio. Ah, cê. Aqui vamos de novo. Ah, cê. Aqui vamos de novo. E aí, que eu vou te subir agora. .